Olá, esse é o programa de entrevistas do Outras Palavras, em especial durante a quarentena, debatendo as consequências da Covid-19, as formas de prevenção, as formas de tratamento e debatendo também as consequências sociais e o tipo de sociedade que vai emergir depois desse longo túnel da pandemia. Nós temos a satisfação muito grande de ouvir hoje o doutor Jamal Suleman, não é senhor que pediu aqui para a gente falar mais informalmente, mas é o doutor Jamal Suleman, médico infectologista de um dos centros de referências no Brasil, do combate à própria Covid e da infectologia em geral, que é o hospital Elívio Ribas, aqui em São Paulo. Nós vamos ouvir sobre a situação dos hospitais, em especial, sobre os protocolos, sobre as ações que são adotadas para tentar salvar as vidas das pessoas atingidas pelo Covid. Antes de começar, eu queria fazer, aproveitar a presença do doutor Jamal, para fazer a nossa homenagem. Nós ainda não estamos na situação da Espanha, infelizmente, em que a população, todos os dias, bate uma salva de palmas para o pessoal da saúde. Mas é muito importante fazer esse conhecimento, Jamal deve ter tido, outras pessoas têm já, colegas que ficaram doentes ou até mesmo que morreram por causa da Covid, por estarem enfrentando todos os dias essa doença para tentar garantir um mínimo de saúde. Bom dia, Jamal. É um prazer falar com você. Bom dia. Você sabe que a Recíproca é verdadeira. É um grande prazer poder participar desse tipo de comunicação, porque eu acho que quanto mais pessoas dominarem os conceitos relativos à pandemia, mais facilmente a gente pode se preparar para essa e para as próximas, que com certeza virão. Então, eu acho que esta, especificamente do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a Covid-19, ela deve ter como subproduto, não o número de mortes que ela vai provocar, mas um aprendizado bastante intenso sobre como podemos nos comportar frente a vírus, com os quais nós vamos ter que aprender a conviver, como a gente já faz há milhões de anos. Então, a vida de homo sapiens, ok, que tem alguns que nem são tão sapiens assim, né, que tem os homo tapir também, mas a gente, a vida dos homo sapiens não tem milhões, mas de vírus tem. Então, essa convivência na natureza de seres com vírus, porque vírus também não é um ser vivo, ela deve servir como um aprendizado a partir de agora, se alguém não entendeu, que isso sirva como um grande aprendizado para o que nós vamos fazer a partir desse momento. Tá ótimo, Jamal. Obrigado. Eu queria que você começasse a nos contar um pouquinho sobre as condições da situação do serviço e do sistema de atendimento médico. Nós estamos vendo, certamente não é o caso do Hospital Emílio Ribas, mas em vários estados brasileiros, que em unidades hospitalares, os trabalhadores da saúde não têm equipamentos, e que o sistema de saúde está entrando em colapso já em vários estados. E no Hospital Emílio Ribas, houve o episódio das reformas inconcluídas de uma ala do hospital que está reduzindo, a não conclusão está reduzindo em 50% a capacidade de atendimento do hospital. Como é lidar com uma pandemia, Jamal, em meio a essa situação de dificuldade? Então, eu acho que isso também deve servir como aprendizado, né? Você tem um sistema único de saúde em que você, ao contrário de vários outros lugares do mundo, você tem o acesso universal de qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro. isso parece irrelevante, não, não é irrelevante. Qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro não precisa ter CPF para poder ter acesso ao sistema único de saúde. Esse diferencial, acho que a gente tem que começar a partir daí. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que isso desnuda o rei, né? Então, o SUS é uma ferramenta fundamental para a assistência à saúde. Ele já estava no seu limite. O que a gente que trabalha no SUS vem fazendo é evitar que ele entre em colapso, que pelo menos ele se mantenha no limite. Você usou o exemplo da Itália e da Espanha, fundamentalmente da Espanha, que não tem esses acessos irrestritos. O que aconteceu? Os sistemas também estavam no limite e quando veio a COVID, ele entra em colapso. E por que entra em colapso? Porque você tem um grande contingente de pessoas usando o sistema ao mesmo tempo e um sistema de alta complexidade. O desenho que eu tenho feito é que você tem um contingente grande de pessoas tentando passar por uma porta estreita. Se você nos colocar em fila, todos vão passar. Se você botar todo mundo ao mesmo tempo, não vai passar. Então, que é a estratégia que a gente usa para explicar o achatamento da curva. Porque a epidemia, enquanto as pessoas não entrarem em contato com o vírus, vai continuar em curso. É assim que as pandemias funcionam, causadas, por exemplo, por vírus. Então, se você vai expondo progressivamente a população, é possível que você consiga reduzir a demanda desta população por sistemas de saúde. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo, em relação à estrutura que está posta. A estrutura que está posta, ela já está no seu limite. Porque continua entrando no sistema infartados, acidentados, enfim, as mais variadas doenças que precisam do mesmo tipo de complexidade do sistema. E que não tem. Por isso, a gente propõe a quarentena. Que, aliás, pela primeira vez na história, é feita nesta dimensão. Você tem hoje a Índia com um bilhão e x milhões de habitantes postos em quarentena. Não existe, em nenhum outro instante da nossa história, qualquer coisa que se assemelhe a isso. A China fez isso. Veja, são continentes, ou países, melhor dizendo, com sistemas políticos diferentes. A China é um país comunista. Não sei se dá para chamar de comunista propriamente, mas, enfim, comunista. e a Índia, uma democracia nos modelos ocidentais, mas com uma estrutura social diferente. Então, essas visões distintas de mundo também estão servindo como aprendizado. E por que se fez isso? Por que se propõe a quarentena? Para evitar o colapso desses sistemas. No Brasil, a gente tem um modelo que ainda... Eu não sei exatamente o que é isso, mas o fato é que alguns lugares colocaram a quarentena como estratégia de redução, de achatamento da curva. São Paulo é um deles. Que fez isso, inclusive, de maneira bastante antecipada. O que, num certo sentido, nos ajudou a jogar o pico da curva, o pico da ascensão, para adiante. Isso ajuda no primeiro momento. Porque se a gente não faz a testagem em massa, eu não tenho a menor ideia de quando vai ser esse pico. Pois é. Porque eu não sei como a infecção se dissemina. Paralelamente a isso, você tem, de novo, agora retornando, os hospitais, tipo o nosso, em reforma, e uma reforma que não acaba. Só que isso não é novo. É sempre assim. Então, esta história que não se dava importância, porque é do SUS, SUS é de pobre, agora ficou importante porque todos nós ficamos pobres. Então, agora isso adquire uma dimensão. E por que todos nós ficamos pobres? Por causa da pandemia? Não. Porque as pessoas se aperceberam que pagar convênio médico ficou inviável. E se eu não pago convênio médico, de quem eu vou depender para a saúde? SUS. Então, agora ficou uma coisa... Nossa, está parada a reforma. Só que ela está parada faz tempo. Então, antes não tinha importância. Agora ficou uma coisa importante. Isto não é o mal em si. Eu acho que isso precisa ser um aprendizado da pandemia. Isso é importante sempre. Teria que estar funcionando plenamente. A gente está fazendo, você é testemunha das tripas, coração, para a peteca não cair. Claro, a gente está com lotação máxima, porque é um hospital de referência. Há 140 anos ele é um hospital de referência. Só para fazer um resgate histórico, estou demorando aqui, mas é importante. Esse hospital foi criado pela população de São Paulo. Esse hospital não foi criado pelo governo da província de São Paulo. Parece irrelevante isso, né? Não, não é irrelevante. Ele depois é passado para a administração do estado de São Paulo, mas ele não é do estado de São Paulo. Foi criado como, Jamal? Já que você entrou nesse... Como é que a população se organizou para criar o Emílio Ribas? Porque, de novo, sempre teve epidemias aqui. Doença infecciosa é sempre aquela coisa que eu não quero ter perto de mim. O exemplo clássico disso é a Hansen, lepra. Então, assim, não quero isso aqui. E aí você teve gripe espanhola, você teve varíola, você teve um monte de coisa, febre tifoide e por aí vai. Começo do século passado, tudo isso? No século XIX ainda, são 140 anos. Tá, tá. E aí foi construído um hospital de isolamento, porque aqui, em São Paulo, este pedaço da cidade ficava no alto do morro, porque a cidade era lá na margem do rio Tamanduateí, né? Então, foi posto aqui, você subia a estrada da Consolação, que hoje chama-se Rua da Consolação, Consolação, por causa do cemitério, né? Se consolava as coisas. E vinha parar aqui na estrada do Araçá. Por isso, o cemitério do Araçá, que fica aqui de frente desse hospital, que não era, não tinha esse troço. O hospital do Araçá, o cemitério do Araçá, foi criado por causa dos corpos que tinham que ser sepultados e não podiam descer pela estrada da Consolação. Então, isso tudo era uma chácara bem distante, como eram os hospitais de isolamento de São Paulo, muito longe do povo, que era para deixar isolado aqui. A primeira construção hospitalar, e isso é interessante aqui, porque a gente tem todos os desenhos de arquitetura hospitalar, né? Tem a casa, o pavilhão, e o hospital já é uma construção modernista, que é a que as pessoas, quando passam na Avenida Doutor Arnaldo, enxergam. Eu estou na casa onde Emílio Ribas fez o teste para provar que febre amarela não passava por secreções dos doentes, e sim por um mosquito. Então, esse tipo de situação, que eu acho que é importante a gente fazer, inclusive o resgate histórico, nesse momento, em pleno século XXI, coloca esse hospital numa posição de relativo privilégio. Por isso, inclusive, você me pergunta, a gente está numa situação mais confortável? Num certo sentido, sim, porque a nossa história se relaciona com o uso de EPIs, a nossa história se relaciona com o acolhimento de pessoas que são consideradas diferentes, né? É muito interessante porque usa-se a expressão Então, ele está infectado. Infectado carrega em si um termo bastante pesado, né? Como se algo proibido nos pertencesse. Isso faz... Isso é para qualquer infecção, né? A OMS, inclusive, no começo, tinha proposto uma outra palavra, porque não é o sujeito infectado, porque isso já automaticamente o coloca num outro pedaço da convivência humana. Então, eu não quero aquele que está infectado. E a quarentena traz isso muito intensamente, né? Eu tive, inclusive, que num primeiro momento, tentar explicar que a quarentena visava achatar a curva, mas não acabava com a transmissão. Porque se você tira alguém daquele ambiente e coloca num ambiente fechado, se esta pessoa já vem com o vírus, ela vai contaminar os outros que estão num ambiente fechado. Então, qual é a vantagem da quarentena? Que eu controlo o foco. Essa é uma vantagem. E aí, de novo, carrega uma outra conotação de observação, né? De vigilância sobre aquele ambiente. Veja que nada disso carrega uma carga de normalidade. Isso tudo é distopia. Jamal, você tocou de passagem num tema que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco. Entre a estrutura do SUS e a necessidade da quarentena, existe um ponto de transição que seria, infelizmente, seria a testagem. O Ministério da Saúde optou, desde o início, de não fazer testagens em massa no Brasil, ao contrário de países que se deram muito bem na luta contra a pandemia. Como isso afeta hoje, e pode afetar ainda mais, nas próximas semanas, a capacidade de combater a COVID-19? Então, o primeiro argumento, que era até razoável, é de dificuldade de acesso aos testes. Porque isso é um fato. É um fato parcialmente verdadeiro. Porque, veja, a Alemanha, mesmo com a dificuldade aos testes, teve condições de fazer a testagem numa escala muito maior. De novo, as pessoas que achavam que o SUS é uma coisa de pobre foram as mesmas que apoiaram a primeira providência em relação a este governo para destruir a ciência. Porque se a gente... Todo mundo fala que brasileiro tem uma memória curta. Eu sou brasileiro e não a tenho curta. Eu me lembro exatamente quais foram as palavras. Suspenderam as bolsas do CNPq porque o objetivo deste governo, qual era? tornar a ciência utilitária. A definição de ciência utilitária foi acaba com sociologia, antropologia. Isso não é ciência utilitária. Não foi isso? Eu acho que você também não tem memória curta. Não temos um ano e meio desse discurso. Foi exatamente assim que foi posto. Então, eu corto todas as bolsas. No momento de pandemia, só para dar um exemplo, antropologia e sociologia são ciências fundamentais para entender dinâmicas das populações. Portanto, se alguém chamou isso de ciência inútil, é, no mínimo, ignorante. No seu sentido, mais estrito. Então, acabou com o corte de bolsas de pessoas que estavam estudando vírus. Porque estudar vírus não é utilitário. Eu preciso que os filhos façam medicina, não foi isso? Engenharia, direito. Mas quem cuida dessa população? Porque precisa ganhar dinheiro. Esse foi o discurso. Claro. Eu me lembro ipsis literis. E o que que fez? O primeiro gestor do Ministério da Educação, vamos só relembrar o que aconteceu com ele, né? Continuou mantendo esse discurso utilitarista, incompetente, e já estamos no segundo, terceiro ministro da Educação com a mesma fala. Veja, a gente tem que contextualizar, Antônio, porque senão parece uma coisa de malucos. Voltando para os testes. Tudo isso, obviamente, impacta. Porque se eu não tenho uma ciência buscando esse tipo de coisa, eu faço o quê? Então, a Alemanha tem um dos melhores testes diagnósticos para Covid em sangue. Vem de onde? Vem da academia. Ganha dinheiro com isso. Então, isso é ciência utilitária. Mas por quê? Porque são anos de investimento. Você sabe que não se produz um cientista da noite para o dia. Claro. É uma carreira imensa que pode desembocar em nada. Isto é ciência. Porque você parte de uma pergunta e ela pode ser sim, não ou talvez. Quando é não, isto não é necessariamente frustrante. Então, o Ministério fez esse discurso que é verdadeiro, parcialmente verdadeiro. Tem dificuldade. Bom, se tem dificuldade, como é que a gente acha uma porta para isso? Essa porta não foi encontrada. E continuamos no mesmo patamar. A gente continua com dificuldade de acesso porque a gente não tem capacidade de produção. E, curiosamente, a gente tem grandes centros que poderiam produzir. A Fiocruz é uma delas. O Butantan é outro. No entanto, sem recurso, você não consegue acessar isso. No meio desta confusão toda, se troca um ministro que não é novidade para ninguém. Continua fazendo o mesmo discurso, só que agora um pouco mais distópico. Então, às vezes, eu tenho prestado muita atenção nessa fala porque eu tento entender o que está por trás dessa fala. E eu não consigo ver o... Quer dizer, obviamente eu sei o que está por trás dessa fala, mas é uma fala vazia. Ele repetir que tem que fazer teste, qual é a novidade dessa história? A gente sabe que isso é desde o começo. Agora, viabiliza isso. Então, a gente continua no mesmo escuro que a gente estava. Eu não sei se a gente vai ter alguma perspectiva. Sei de alguns grupos que estão tentando sair dessa pasmaceira, mas por iniciativa própria. O governo lançou um edital no CNPq que venceu hoje a apresentação de propostas para um financiamento às pressas para poder a gente tentar estudar um pouco mais essa questão. e nós, inclusive, estamos aplicando... Na produção dos testes? Não, na execução. Então, porque, num certo sentido, é para jogar na nossa responsabilidade a tentativa de encontrar esses testes. Porque existem no mercado vários deles. E o que é importante é a gente validar esses testes. Porque tem um conceito de sensibilidade e especificidade que é importante. A Alemanha aplicou testes com uma sensibilidade e especificidade alta, mas para a população deles. É que lá também a gente tem uma mulher dirigindo o país que não faz ciência utilitária, né? Nem ela, nem o marido. Então, essa diferença talvez tenha feito um impacto grande na condução desse processo. Mas o fato é que a gente está aplicando esse projeto para tentar entender um pouco a dinâmica em alguns universos. E eu sei de vários grupos que estão fazendo isso na tentativa de poder dar uma resposta social para que a gente entenda isso um pouco melhor. Tá. Jamal, vamos entrar um pouquinho agora numa coisa que eu acho, como você estava me falando no início, importantíssimo. A população se apropriar do conhecimento sobre o que ocorre com o que é o vírus, como ele atinge o corpo humano e como o corpo humano precisa ser tratado quando é contaminado, quando adquire o vírus, quando entra em contato com o vírus. Tem uma certa escuridão em relação a isso. Eu queria que você contasse que tipo de tratamento é feito para as pessoas. Nós sabemos que, basicamente, as pessoas estão sendo classificadas como os moderadamente graves, que são tratados em geral no ambulatório, e os muito graves, que são levados para a UTI, e, em certos casos, são entubados. Mas eu queria que você me descrevesse um pouquinho mais como é essa diferença e como é feito o tratamento de cada grupo, digamos. Então, começando do começo, redundando, mas o que acontece? Nós nunca tínhamos sido expostos a esse vírus. Ele rompe uma coisa que é um dogma da infectologia. Os agentes são espécies específicos. Alguns conseguem romper a barreira da espécie. Esse é um que rompeu a barreira da espécie por algum mecanismo que a gente ainda não sabe, que provavelmente usou um outro vetor para alcançar os humanos e, a partir daí, começar essa disseminação, que é uma transmissão por gotículas, é uma transmissão respiratória, e a transmissão respiratória, pelo próprio mecanismo, implica, num segundo momento, ou, simultaneamente, uma transmissão por superfícies. Então, porque a gente, quando fala, nesse nosso caso, que é virtual, você não beija a minha boca nem eu beijo a sua. Mas, se estivéssemos numa distância de mais ou menos um metro e meio, essa troca de fluidos, que é um ato humano, naturalmente ocorre, que não é um mal em si. Só é um problema quando a gente não foi exposto anteriormente a determinados agentes que possam ter uma característica de gravidade, que é o caso desse. Então, nesse contexto, eu já justifiquei o porquê do isolamento e distanciamento social. Claro. Uma vez tendo sido exposto para esta partícula viral desenvolver doença, ela precisa ter receptor específico que os humanos têm. Porque o mecanismo é chave e fechadura. Então, quando ocorre um engate da chave com a fechadura, a porta abre. Se o engate não ocorre, a porta não abre, logo, não acontece a infecção. Isto não significa não acontece a doença. Mas partindo de um princípio básico é se não há interação do organismo invasor com o organismo receptor, a doença não ocorre. Bom, nesse caso, uma vez tendo ocorrido essa interação, a doença ocorre. Quais são os sítios por onde isto começa? É trato respiratório, alto e baixo. Então, nessa condição, se for uma agressão simultânea, provavelmente vai ser uma forma grave. Se for uma agressão em ordem de invasão, então, foi primeiro superior para depois inferior, tem um certo tempo em que isso vai acontecer e o doente pode piorar a partir de um determinado momento. Isto é modelo. Por quê? Porque a infecção começou, a doença começa na segunda metade de dezembro de 2019. A gente está falando hoje, na última semana de abril de 2020. Este conhecimento, ele é construído tijolo a tijolo. Ele não é imediato, ele demora um certo tempo. Então, várias coisas, por exemplo, em relação a sintomas, a gente está descrevendo desde aquele período. Eu estou relatando os mais comuns, mas tem os menos comuns, que são manifestações cutâneas, doença diarreica, choque, séptico, e por aí vai. Mais comuns e menos comuns no contexto de hoje, porque à medida que isso vai avançando, pode ser que seja um pouco diferente daqui a alguns meses. Porque é assim que o conhecimento se constrói. E às vezes isso é um pouco difícil de ser entendido na medida em que a gente é muito imediatista. Neste caso, não dá para ser imediatista. Bom, isso é como, vamos chamar isso de história natural da doença. Uma vez identificado, por isso a gente classifica, e medicina adora classificar qualquer coisa, classifica cor de olho, altura, tipo corpóreo. A gente trabalha com isso porque facilita a identificação rápida de sistemas. Então, a gente classifica em leve, moderado ou grave, que pode intercambiar. O leve pode se tornar grave, o grave pode se tornar leve e por aí vai. Desde que, obviamente, é tratado o grave. Isso num princípio, porque talvez haja pessoas que de grave voltam para leve sem tratamento. Isso também a gente não sabe. porque é assim que é o desenho de infecções virais, tá? Os determinantes para melhora são múltiplos. Bom, mas a gente parte do princípio que eu preciso de intervenção para os graves. Muito bem. Uma vez classificado, para cada campo desse, eu tenho uma determinada estratégia de tratamento. Então, por isso eu falo, leve, que são sintomas leves. O que são sintomas leves? São aqueles que não impedem você de desenvolver as atividades cotidianas. Essa é a definição. Esses são tratados em domicílio. Por quê? Porque tem um racional para isso também. Eu reduzo a tensão no sistema de saúde, reduzo a exposição dele a determinados agentes e deixo ele em casa usando sintomáticos. Os moderados. Tem os moderados leves e os moderados severos. Ainda não chamei de grave. Os moderados leves têm um discreto impedimento na sua atividade cotidiana, mas ele pode continuar dentro do domicílio, porque ele não está em risco iminente. No caso da COVID, só para a gente concretizar, é o sujeito que tem uma leve falta de ar? Não, é o caso que tem uma dor mais intensa no corpo. Tá. Leve falta de ar já é outra que seria. Falta de ar já coloca ele no outro polo. Ele precisa de observação. Não necessariamente ambientes de UTI, mas o ambiente hospitalar. Tá. Então, um cara, um cara, um doente, um sujeito que tem uma manifestação de uma intensa dor muscular, esse precisa ficar fora do ambiente hospitalar, mas sob observação domiciliar. Porque aqui a gente precisa, quando a gente põe em casa, não significa abandono. De novo, isolamento social não é abandono social. isso é o que o governo fez até semana passada e continua fazendo. Põe a pessoa em isolamento social e não prover recurso. Isso chama abandono social. Isso não é isolamento. Só um detalhe, já nesse ponto. Nesse aspecto, seriam muito importantes as equipes de saúde da família, não? Sim, todos. Inclusive, os sistemas que atendem especificamente COVID. Porque você precisa ter esse feedback, você precisa manter contato. e a pessoa que está no isolamento, ela precisa ter uma referência. Eu falo com quem? Com fulano. Neste telefone ou dessa forma. Se eu pioro, começo a sentir falta de... Volta. Tem que voltar. Então, essas orientações, na verdade, a gente as entrega e por escrito. Aqui tem uma coisa que às vezes o sujeito não domina a leitura. Então, você tem que fazer, tem que identificar isso e tem que fazer, verbalizar. Muito bem. Então, esse contingente pode ficar em casa sob observação e no caso de sinais de alerta, que é o nome técnico para isso, ele volta à estrutura de saúde para ser atendido. O outro, que é mais severo, ele primeiro pode ir para uma unidade hospitalar para internação. Se for muito severo, ele vai para a terapia intensiva. e aí pode receber ventilação assistida, que são as intubações, ou não, pode ser uma ventilação invasiva assistida ou uma ventilação não invasiva. Então, tem vários modelos de abordagem respiratória para a mesma doença. O que vai determinar um ou outro são gravidades. Tá? e aí é uma dinâmica política. É tipo uma escala, digamos assim, a partir do momento em que ele é um moderado severo ou um grave, todo tratamento é auxiliar a respiração, a oxigenação dele, é isso? Principalmente isso, se o sintoma principal for esse. Porque pode não ser. Que é o caso da... Da maioria dos... É o caso da maioria, mas, de novo, aqui você tem, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas acima de 50, 60 anos e à medida que cada década vai passando vai ficando mais vulnerável. Então, porque aumentam as comorbidades. É excepcional, por exemplo, uma pessoa de 80 anos que não tem uma comorbidade. Ainda que seja uma hipertensão arterial ou uma doença renal moderada, obesidade, enfim, são várias comorbidades que você precisa no contexto de uma infecção viral grave, como é o caso dessa, atender. Então, a respiratória é uma das facetas, uma das principais facetas da doença, mas não exclusiva. Tá, tá. E, você estava dizendo, só para a gente detalhar um pouquinho mais. Num caso de começo de sintomas moderados severos, é aquela respiração que faz por aquele caninho no nasal, é isso? E... A abordagem? É, a abordagem terapêutica. Então, pode ser isto, que é um catéter, o nome desse equipamento, pode ser através de... Não, é só, até, dominar isso é interessante. Outro dia, eu recebi a chamada de, você sabe que meu lado B, C, sei lá que letra é, eu faço pimentas, estudo pimentas, enfim. E aí, é, e tem uma marca com meu nome, e aí, e eu tenho fornecedores, tem toda uma dinâmica própria desse processo, que eu sou, eu brinco que eu sou do Departamento de Criação de Produtos, porque são minhas filhas que tocam isso, enfim. Só que, a parte de, você viu que eu falo bastante, né, e interajo, como todo bom árabe que adora comércio, aí eu tenho os fornecedores e um deles, ele tem um, uma atividade no Centro Distribuidor aqui de São Paulo, e vários da equipe dele, que eu, inclusive, alertei para deixar os mais idosos fora, os que tinham comorbidade antes da expansão da epidemia, e foi o que ele fez, só que, não deu tempo para todos, então, alguns acabaram ficando doentes, e um deles teve uma forma grave, teve que ser hospitalizado, numa idade um pouco menor, e aí, ele me liga falando assim, olha, eles vão ter que botar um caninho no nariz, pensei, meu Deus, que cano no nariz, tem vários canos, vários diâmetros, fulano, que cano é esse, deixa eu ligar para o colega de lá para ver o que é, não, a mulher dele me ligou desesperada porque vai ter que botar o cano, eu falei, pera, vamos ver qual é o tamanho desse cano, eu liguei, era um cateter, aí, falei com ele, olha, na próxima vez, você vai olhando o diâmetro do cano, esse chama cateter, que foi o que o médico falou, mas não traduziu, enquanto estiver aqui, é uma forma de você assistir a respiração, inicialmente, pode ser isso, mas voltando, é porque isso é importante, as pessoas precisam saber, então esses cateteres são uma das estratégias, depende do nível de oxigenação, depois pode ser uma máscara, depois pode ser uma intubação, cada cenário necessita de uma determinada abordagem, tem uma escala de gravidade nisso, obviamente, porque se você está intubado, essa gravidade é maior, se você está com cateter, a gravidade é menor, mas o fato de estar nu não te exclui da possibilidade de evoluir para o outro, nem o contrário. Tá, vamos falar um pouquinho agora dessa polêmica toda em relação às drogas, aos medicamentos, tem uma, até já fiz uma live sobre isso, tem uma complexidade muito maior que essa discussão ridícula sobre a cloroquina, mas você podia me falar, no Emílio Ribas, por exemplo, que tipo de abordagem é feita em relação aos fármacos? Então, aqui, de novo, a gente tem um privilégio, a nossa medicina está baseada em evidências, e a gente tem uma história de intervenção terapêutica seguindo normas da Convenção de Genebra, que são normas ditadas pela Organização Mundial de Saúde, monitoradas pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e pelo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional, que é aqui dentro do hospital. Então, nada sai desse escopo técnico, porque o princípio básico é garantir a autonomia do sujeito e garantir a integridade do sujeito. Para além de uma pesquisa, para responder perguntas que estão baseadas em ciência, e aqui não é nada desse discurso que se usa como se fosse o salvador da pátria, mas ao mesmo tempo eu faço propaganda de uma droga que não tem esta, não está desenhada para isso, não há nenhuma evidência de que funcione. Então, a gente aplica vários protocolos da Organização Mundial de Saúde aqui dentro. Nenhum tratamento foge desse escopo. A gente chama de tratamento porque é uma intervenção terapêutica que busca responder perguntas. Porque no caso de Covid não existe até esse instante nenhuma droga produzida para esse tipo de doença. O que a gente tem são várias possibilidades. quer seja drogas cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas antimaláricas. A gente usa para tratar malária e usa também em determinadas doenças autoimunes. Ela não está desenhada para tratar vírus. O que tem que fez com que isso saísse do laboratório é que em placas de células infectadas por vírus ela consegue diminuir a quantidade de vírus neste ambiente. A maior parte dessas observações quando você transfere para humanos elas não se reproduzem. Isso a gente já sabe e já viu isso em várias doenças virais. Nesse caso específico o que aconteceu foi uma propaganda falsa da eficácia desse produto. Sem ter nenhuma comprovação de que isso funcionava tem um estudo aberto mal conduzido não é o Jamal que está falando o mundo inteiro concluiu que o estudo era mal conduzido do ponto de vista científico. O fato de ser mal conduzido não desqualifica integralmente o estudo é uma observação que é fundamental fazer em ciência dá para você corrigir a condução de um estudo e é exatamente isso que se está fazendo. Esse estudo mal conduzido continuou tendo a mesma observação de que reduzir a quantidade de vírus num determinado lugar do sujeito. E isso não responde a pergunta principal. O fato de diminuir a quantidade de vírus muda a história da doença? Porque no frigir dos ovos o estudo apesar de mal conduzido não mostrou essa mudança. Logo qual é a vantagem de você dar um remédio que só reduz a quantidade de vírus? Nenhuma. Porque a doença não tem em princípio ligação com a quantidade de vírus. Entendeu? Então esse tipo de pergunta não respondida em quem por isso que eu falei da instrumentalização porque quando você instrumentaliza a pessoa precisa entender o que lê. Infelizmente a gente não tem isso muito claro nem nos estratos altos da política. Então você tem gente que não sabe ler e quando não sabe ler sai por aí propagando informações falsas quer seja por ignorância quer seja por má-fé e às vezes mistura ignorância com má-fé e aí cria no outro uma expectativa ruim. Então aqui dentro desse instituto a gente não faz isso. Quem define qual é o protocolo que o doente vai entrar ou não é o doente ele não escolhe a droga que ele quer tomar ele define qual é o protocolo e não são ensaios abertos são ensaios controlados. Agora Jamal vocês participam de alguns protocolos de estudo da OMS com outras drogas inclusive não é isso? Todas todas são antivirais antimaláricos anticoagulantes antiinflamatórios todos os da OMS e essas drogas são administradas em grupos de pacientes segundo protocolos científicos e tal não sei se tem condições de você dar para a gente alguma ideia de qual o resultado ou se a base é muito pequena ainda e tudo isso vai demandar estudos muito maiores. Eu entendo a angústia perfeitamente a sua é a minha no entanto a minha de maneira um pouco menos intensa diz o seguinte para usa o seu racional tudo o que você está falando para o Antônio e espera o resultado claro porque se não fica uma coisa a gente vai reproduzir esses que não sabem fazer a leitura isso neste momento o tempo é muito curto você sabe eu venho da AIDS né então minha vida médica começa com a epidemia de AIDS esse filme eu já vi várias vezes eu sei qual é o final a gente ao final vai ter um contingente de pessoas que morreram por falta de acesso e a partir daí eu chamo de céu de brigadeiro você tem produtos que podem mudar a história de uma doença é muito angustiante a primeira fase é muito para todo mundo para nós muito mais porque você está vendo uma pessoa em sofrimento só que você precisa ser sempre racional na medida em que eu não tenho certeza do que eu faço eu faço um ensaio clínico por quê? porque a partir daí eu posso ajudar muito mais gente enquanto esse ensaio e eu posso desenhar ele para vários períodos né o que você sabe a gente quando faz isso você para esse tipo de doença o end point o ponto final desse estudo precisa ver precisa dizer muda ou não muda a história natural e se muda muda com base em que critérios é porque reduz a carga viral é porque melhora a função respiratória é porque ganhou peso esse ganhou peso é por minha conta só para as pessoas poderem entender o que quais são as variáveis que a gente precisa medir para dizer mudou a história desta doença porque se não mudou não faz sentido você dar alguma coisa que não funciona ou que piora que é outra variável que você precisa medir e no caso de hidroxicloroquina e cloroquina eu só queria pontuar aqui que eu não torço para não dar certo porque eu também já fui acusado disso absolutamente ocorre que até hoje de manhã não há nenhum estudo que mostre que infelizmente preciso dizer isso que mostre que esse produto funciona ou faça qualquer coisa na evolução da doença tá Jamal nós estamos chegando ao fim não vou te ocupar mais tempo mas é uma coisa que tem impressão que é importante há alguns relatos de que a doença no Brasil está atingindo uma população mais heterogênea não é tão concentrada nos idosos como que é essa história a partir da sua observação aí no Emílio Ribas então a gente estava discutindo isso inclusive agora de manhã ontem saiu um estudo americano mostrando retomando a história do SUS quem são as pessoas mais que estão sendo atingidas com mais intensidade são os negros americanos pelo motivo óbvio eles não têm o SUS é uma doença que custa caro essas pessoas têm dificuldade de acesso e acabam que morrem mais essa é uma variável a cor é uma variável importante o estudo está mostrando que sim inclusive exclui doenças que são mais comuns que podem funcionar como comorbidade em populações negras por exemplo para a gente aqui o que a gente tem ainda não temos essa informação porque a gente está construindo esse modelo ainda é fato que a gente tem tido um número não desprezível eu estou tomando cuidado na palavra porque na medida em que você afirma um determinado dado e você não prova isso chama crime tá a gente tem observado alguns indivíduos abaixo de 50 anos que também estão ficando com doença grave mas o que a gente está vendo aqui a ponta dessa pirâmide é a ponta da pirâmide representa a base da pirâmide eu não tenho a menor ideia porque eu não conheço a base da pirâmide então seria leviandade fazer uma afirmação dessa quais são as variáveis que atingem essa população mais jovem a gente está levantando isso eu não tenho esses dados a gente tem uma observação muito inicial de que algumas comorbidades podem funcionar como determinantes de gravidade por exemplo obesidade que a gente tem principalmente em grandes centros urbanos cirurgia bariátrica de pessoas não controladas porque a gente tem chamado a atenção para várias comorbidades não controladas e você sabe bem quem não tem um idoso na família por exemplo que toma remédio para pressão quando tem dor de cabeça quem não tem alguém na família que tem diabetes tipo 2 e que só vai tomar remédio quando vai na festa do neto do sobrinho neto do que quer que seja então isso não é doença controlada isso é doença sem controle e funciona como uma comorbidade importante no caso de populações mais jovens estas comorbidades a gente ainda não tem muita clareza são coisas muito preliminares que a gente está observando aqui em relação ao platô dessa curva as estratégias de isolamento social elas funcionam meio como sanfona e isso é outra dificuldade de entendimento se você faz uma estratégia de isolamento hoje você tem que contar menos 2 a menos 14 dias para trás então ela só vai funcionar de hoje para 14 dias para frente se eu relaxo nesse período eu vou jogando isso mais para adiante então São Paulo fez uma estratégia que nesse fim de semana caiu muito qual vai ser o impacto disso entre 2 e 14 dias para frente então a gente vai ver o que vai acontecer para adiante a curva está em ascensão isso é fato os hospitais de campanha daqui estão atingindo o seu limite e hospital de campanha é bom lembrar não é para doente grave é para doente moderado porque os graves precisam de outro tipo de abordagem então esse cenário está sendo desenhado a gente está observando muito atentamente para ver o que vai acontecer nas próximas semanas uma última pergunta tem alguma recomendação concreta que você faz para as pessoas que evidentemente estão em quarentena e em relação a cuidados com a saúde que possam ter algum tipo de efeito profilático eu tenho dito o seguinte é que às vezes eu me sinto um idiota porque a gente fala fica em casa fica em casa fica em casa porque essa é a única estratégia mesmo que funciona nesse tipo de situação mas quem fica em casa não é não é a melhor experiência humana absolutamente não é a melhor experiência humana eu tenho visto por exemplo casais jovens com filhos que dizem não aguento mais dar banho cuidar de filho e eu fico cá com os meus botões pensando por que que os teve né é é difícil eu penso comigo a minha vontade é falar mas você queria que eu fosse aí cuidar é isso ah porque nossa eu estou limpando o banheiro eu penso passei a minha vida limpando o banheiro né então são experiências que cada um tem as suas ficar em casa não é a melhor coisa eu já ouvi de colega meu eu não aguento mais minha mulher aí eu penso e eu que vivo com a minha desde 1977 24 horas por dia estudei com ela fiz a residência com ela trabalho no mesmo hospital ela já foi minha chefe assim então a minha experiência é a minha experiência então o que eu posso dizer é assim faça alguma atividade que lhe cause prazer busque isso de alguma forma porque a melhor forma é você ficar em casa se você tiver qualquer sintoma que você imagine que seja uma manifestação leve não sai à rua nem de máscara e deixe pra sair à rua em situações muito pontuais eu preciso repor estoque de alimentos se você faz tratamento crônico compre estoque pra um mês não fique indo na farmácia toda semana eu não conheço gente que recebe salário toda semana ou recebe a cada quinzena ou mensal tenta fazer o estoque pro mês evite mesmo sair à rua essa é a única estratégia que tem funcionado e no momento de flexibilização atente para as instruções porque as flexibilizações elas acontecem com base em informes técnicos então não faça por conta própria que é o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo e a gente vai pagar o preço daqui 14 dias tá ótimo eu te agradeço muito e em especial por esse esforço de popularização positiva de divulgação científica em alto nível como você fez aqui pra gente um abraço tô disponível Antônio foi muito legal tá obrigado Jamil Tchau 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 Tchau